Vai! Tem dias de semana chegando e o E.T. está no osso, mas acaba de encontrar a solução. O E.T. está feliz do Maurer Kelly, porque agora acabou o Brasileirão. Pelo Grupo Eta Liga dos Campeões, Brasileiro Firmino, Brasileiro Filipe Coutinho. Os caras deram um show, mas um show na goleada lá no Enfield. É verdade. Outro que deu show também foi o Paulo Henrique Ganso, né? Reapareceu em grande estilo fazendo o gol da vaga do Sevilha. É, vamos afogar a organização. O Maribor da Eslovênia fez primeiro na cuca do Brasileiro Marcos Tavares. Agora outro Brasileiro, o Paulo Henrique Ganso, fez esse aí. Foi no segundo tempo, ele fez o gol da vaga do Sevilha. O Liverpool da Inglaterra goleou no anjo. Que surra! Começou o Brasileiro. O Filipe Coutinho bateu bem. No segundo gol, assistência do Firmino, gol do Filipe Coutinho. No passe do Mané, gol do Roberto Firmino. No segundo tempo, o cruzamento foi do Milner. Golaço do Mané. Mais um passe do Milner, mais um gol brasileiro. O Filipe Coutinho, terceiro dele no jogo. No contra-ataque, saiu mais um gol do senegalês Sadio Mané. Quase passou da bola, né? E pra fechar, faltava só o gol do Salah. Pronto, não falta mais nada. Fechou 7 a 0 pro Liverpool em cima do Spartak. Liverpool primeiro, Sevilha segundo no Grupo E. Acho que é Sevilha, hein? Sevilha. Tá errado aí essa pronúncia. Tchau. Tchau. Tchau.